Só de pensar que tua boca beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo, a desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta um castelo de encantos Depois me deixa em pranto, num tédio total E isso é mal Sua atitude a dormir me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo doendo com grito, te quero comigo O seu jeito ferido machuca e dá prazer O azul do mar A força das ondas vai e vem Traz no pensamento a saudade de você Que vontade de te ver Raça negra e a canção Jeito Felino Você vê como a banda Raça Negra Incorporou aí o piano em suas canções Em suas histórias, onde é mesclado o piano A música clássica, um pouco da música clássica E também um pouco da música popular Com samba e pagode E fez com que essa canção e a banda Raça Negra Criasse um conceito próprio Onde eles começam com o piano E em seguida o sax Ou outro instrumento E faz uma canção inesquecível Você lembra dessa canção? Essa canção faz parte da sua vida? Comente aqui nos comentários Eu quero saber de vocês Se de repente essa canção faz parte da vida de vocês Estamos conectados E faz parte da vida de vocês